Até uma hora mais ou menos Aham Não, fui não Sei E aí 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 Aliás Se você chegar na cabeceira da pista Se tiver alto Desse estouro aí 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 Caraca Que eu fazer isso? E aí Oxe Mais uma situação A pressão Aí ele pega a pressão E desvende Aí no que desvende Então você tem que chamar a área Aí ele desce Aí Aí ξer Outro Foi A